A Assembleia Legislativa aprova o requerimento de urgência do Tribunal de Contas do Estado por 17 a 15. É favorável essa nomeação, deputado senhor? O Tribunal de Justiça apresenta uma reestruturação, um organograma novo, agilíssimo, facilitando e impondo num futuro próximo, roguemos a Deus, maior urgência na tramitação das matérias na Justiça Cearense. Isso é esperado, é desejado, é querido por todo o povo e por nós do Parlamento. Por isso que essa urgência não castra, não corta, não impede de, sequer, emendando-se essa matéria, burilá-la melhor. Trabalhando em cima dela, propor novas e grandes vitórias que serão conquistadas fruto deste ajuizamento comum de parlamentares com o Tribunal de Justiça e, óbvio e logicamente, com todos os reclames que estão aí nas paralelas. Por exemplo, pessoas, mais de 300 que foram aprovadas, estão questionando a inserção neste momento. Poder-se-á levar propostas sérias, justas, sem aquele confronto bestial, irracional. Só oposição, só situação, mando, não manda, quer, não quer. Juntemos as mãos e ter-se-á com a Justiça Cearense exemplar esmaltada nessa proposta que tramita em urgência, não significando urgência, impedimento de emendamento.